Ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte. Olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Março, meu conterrâneo, ele escreveu três estrofes. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos pra cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer pra pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado.